Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acesse dash.org para mais informações. Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e esse é o nosso quadro de análise gráfica para traders. Lembrando a todos que o Dash Dinheiro Digital não dá dica de investimento, mas o objetivo desse quadro é ensinar para vocês tudo o que está acontecendo na movimentação financeira grafista do par de Dash Bitcoin e também do par de Dash com dólares. A análise é feita por Everton Zanqueta, ele que é parceiro do canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nas suas mídias sociais. E agora vamos para a análise gráfica do dia. E aí galera da Dash Dinheiro Digital, aqui quem fala é Everton Zanqueta. Tudo bem com vocês? Pronto para mais uma análise? Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018. Para essa análise eu vou utilizar o gráfico da Poloniex com tempo gráfico de 1 hora no par Dash Bitcoin. Beleza pessoal? Bom galera, como a gente havia dito ontem, muito provavelmente a Dash romperia aquele caixote de consolidação que ela estava. Então durante o dia de hoje ela teve uma boa queda, ela fez o rompimento do caixote por volta no candle das 7 horas da manhã. Então eu já estava acompanhando aqui e consegui fazer uma entrada. Então a minha entrada pessoal, olha só, eu fiz aqui no segundo candle, no candle das 8 horas da manhã. E fiz uma entrada aqui, ó, vendedora, tá? Eu estou vendido aqui na operação da Dash e eu entrei mais ou menos a 0.0714, 715 aqui, tá? Então desde lá ela já desceu. Vamos medir aqui quanto que foi essa queda de hoje, tá? Da minha posição que eu estou aqui, ó. Aqui eu já estou com 10% de lucro, né? Nessa posição vendedora que eu estou. Já movi o meu stop também, o meu stop estava de 5,5%, tá galera? Eu tinha colocado ele aqui, ó, nesse topo anterior aqui, bem nesse topo aqui. Então, e ela veio descendo durante o dia aí. A gente está agora no candle das 8 horas da noite, beleza? Então, eu já movi o meu stop aqui para a região dos 0.0682 bitcoins, né? Então eu já garanti aí, caso a moeda resolva reverter e subir, eu já garanti nessa operação quase 4%, tá? Então logo logo aqui eu já vou mover o meu stop novamente. Então o meu alvo é de 13,95%, tá? Tá aqui embaixo, ó. Então, como a gente estava, havia dizendo, né? A Dash nessa última semana aí, praticamente 10 dias ela veio nessa consolidação, ameaçando romper. E agora ela rompeu, mas rompeu para baixo mesmo, galera. Então estamos aí posicionados nela, aguardando aí ela chegar no nosso objetivo aqui, que é de praticamente 14%. Então, galera, o que vai ficar para amanhã aí são operações vendidas. Acredito que ela continue aí nessa tendência de baixa. A gente sempre vem explicando para o pessoal que nós traders operamos sempre a favor da tendência. Então, se a tendência é de baixa, a gente não vai operar comprada, vamos operar vendida. E é o que eu estou fazendo aqui na Dash, Dash Bitcoins. Beleza, galera? Então, o que fica aí para amanhã são operações vendidas e a manutenção da tendência de baixa da Dash Bitcoins. Vamos falar um pouquinho aqui da Dash USD. A Dash USD, galera, ela não sofreu tanto com essa queda aí, né, da Dash Bitcoins. Essa queda, inclusive, pessoal, que aconteceu aí hoje, foi devido ao Bitcoin. Eu vou mostrar rapidinho aqui o gráfico do Bitcoin. A gente percebe que hoje, por volta das 6 da manhã, ele houve um pump muito forte. Ele subiu bastante aí hoje durante o dia. Então, isso puxou aí a maioria das altcoins para baixo. Então, a gente pode medir aqui. Foi só hoje no Bitcoin, foi um aumento de 15%, 14%, certo? Então, a gente percebe que os gráficos, eles se acompanham, né? Aqui no gráfico da Dash Bitcoins, a gente percebe que o movimento aqui está bem semelhante. Então, e exatamente nesse mesmo horário foi a hora que começou a queda da Dash. Se a gente perceber aqui, a queda começou nesse candle aqui, que foi justamente o candle das 6 horas da manhã. Foi justamente o candle que o Bitcoin começou a subir. A gente percebe aqui que os horários coincidem, né? Tá ok, pessoal? Então, por isso que foi essa queda. Já a Dash USD não sofreu com isso. Ela continuou naquela consolidação de preços, dentro daquela faixa de preços de 1.160 dólares e de 987 dólares, né? Então, ela continuou se movimentando aqui dentro. Hoje, ela esteve praticamente estável aí, dentro da faixa aí de 1.100 dólares aí. Então, ela não se movimentou muito. Muito provavelmente, para amanhã, a Dash USD se mantém nessa consolidação. Então, a gente pode aproveitar o movimento dela, como eu já havia dito nas outras análises, né? Nessa movimentação dentro dessa faixa de preços. Tá ok, galera? As análises foram essas. Espero estar ajudando vocês aí nas tomadas de decisões, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Dash Dinheiro Digital